E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, destruímos aqui o inimigo aqui. Vamos avançar aqui um pouco. Eu vou me preparar para o próximo ataque do clã Hideyoshi. Vamos aumentar a defesa desse castelo aqui. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque senão a gente vai apanhar. Esse aqui, esse aqui, acho que apenas dois para melhorar a defesa. Todos os outros eles são dispensados. Ah lá, seis mil soldados, perfeito. Esse castelo aqui vai ter muito soldado para defender agora. Caso precise de um cerco, a gente consegue se defender tranquilo. E eu vou tirar um tempo nesse episódio aqui, para a gente conseguir ficar mais forte, né? Rumor, arrasar. Eu tenho que arrasar o vizinho aqui. Fazer fazenda, arrasar o vizinho. Vamos lá, vamos mexer aqui. Vamos fazer essa farmland aqui. Vamos ter que se preparar para as tretas que vão vir. Aqui está faltando gente. Aqui tem seis, seis, ok. Nesse castelo já tem gente suficiente. Meu clã está bem fortinho, hein? Incitar. Nossa, mas é lá em cima, não. Não vou incitar lá em cima, não. Rumor, eu preciso ir do templo. Arrasar que o vizinho tem 11 mil soldados é uma boa. O que esses caras estão fazendo aqui para... Ah, eles estão em guerra com Tokugawa. A província do Tokugawa está em guerra com os caras aqui. Eu tinha dito no episódio passado que eu tinha que destruir os meus vizinhos para poder vassalar eles, né? Eu tenho que quebrar. Eu tenho que quebrar um cara. Eu tenho que quebrar o maluco para vassalar o titio, né? Será que ser inteligente de nossa parte? Nós somos muito mais fortes do que eles. Muito mais fortes. Se a gente pegar o castelo dos caras aqui... É nosso, né? Acho que eu vou me preparar para isso depois, né? Eu vou primeiro destruir... Destruir os caras aqui em cima. Depois eu vejo o que eu faço. Vamos avançar aqui bonitinho. Ah, esse cara aqui colocou o castelo em automático, né? Deixa eu ver. É esse cara aqui, não é? Esse cara ainda está com o castelo em automático porque eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como melhorar as prioridades desse castelo aqui porque está faltando gente, né? Deixa eu ver. Acho que eu vou deixar de quitar mesmo. Não tem muito o que fazer aqui. Ah, tem um atendente aqui, ó. Self-defense, courageous. Vem pra cá. Acho que eu tenho que substituir os caras do Mazamune agora, né? Pra gente ter... Pra gente poder ter uns upgrade bão. Deixa eu ver. Construção civil. Sunamoto Oishijuangoto. Eu acho que eu vou tirar esses caras aqui. Deixa eu ver. Líder de infantaria. Chief. Deixa eu ver aqui. Tem uns atendentes que parecem bons aqui, ó. Coragem. É o capitão, né? Ah, ele está no problema territorial. Não tem como fazer nada. Impregnable Sub... Ah, não vou trocar, não. Eu ia trocar, mas está tudo bem. Não vou ficar trocando, não. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Tem jardins aqui. Tem um garden aqui. Eu acho... Deixa eu ver. Que vale a pena fazer uma fazenda aqui. Ou um depósito. Pra gente ter provisão. Eu vou fazer uma fazenda, vai. Fazer uma fazendinha pra ter comida. Vamos avançar bonitinho aqui. Será que eu consigo vender as coisas? Deixa eu ver nas políticas um negócio aqui. No conselho, no caso. Esse cara aumenta a provisão e diminui a colheita. É bom pra marchar. Mas não sei se eu vou querer por muito tempo. Aumenta a chance de covert ops. Aumenta a colheita e diminui o tanto de desastre. Caramba, isso aqui só... Não aumenta em nada, só piora. Deixa do jeito que tava, então. Não tem... Não tem... Eu não tenho quem... Eu não tenho quem colocar aqui pra ajudar. Não tenho quem colocar aqui pra... Os caras tem que chegar no ranking de sênior e tudo mais. Os caras tem que upar muito mais pra eu poder usar eles aqui como... Como personagens úteis aqui. Ah, vamos lá. Covert. Pra esse maluco aqui. Nós temos que fazer diplomacia com o imperador, não é? Vamos vir aqui. Vou mandar alguém pra corte imperial. O próprio Daimyo. O próprio Mazamune vai lá. Deixa eu ver aqui o restante do... Do Goodwill. Aqui tem 40. Vamos mandar esse cara aqui como aliado pra cá. Pronto. Agora a gente vai ser amigo do Clã Rojo por mais tempo. Esse negócio de rumor, essas paradas lá em cima, eu vou só mandar embora. Tchau. Arrasar eu vou querer fazer daqui a pouco. Eu vou querer arrasar a terra dos caras aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Esses caras vão me atacar ou não? Esses caras estão se movendo pra cá, mas não estão... Não estão atacando. Com o objetivo de curto ter... Ah, tá. Controlar 20 castelos. Dá pra fazer. Expandir a área. Dá pra controlar os castelos aqui. Diplomacia com o Clã Rojo, dois meses. Caramba, vai ser rapidinho isso aqui. Porte imperial, 11 meses. Aqui vai levar 30 dias pra pegar o castelo aqui. Eu tô sem grana porque eu... Coloquei os caras pra fazer diplomacia, mas tudo bem. Pô, o cara tá voltando aqui. Vamos se desenvolver um pouco aqui. O Clã Tokugawa e o Clã... E o Clã Toyotomi estão brigando. Eu acho que dá pra gente atacar esses castelos aqui agora, né? Acho que já seria uma boa ideia. Tem 8 mil soldados aqui. Tem 5 mil aqui. Acho que já seria uma boa ideia dar porrada aqui. Aqui tem 6 mil de HP. Cara, esses castelos são fortes. Caramba. Será que essa ilha aqui seria interessante? Essa ilhazinha aqui. Lançar ataques pela ilha aqui. É uma ilha... É uma ilha difícil de defender, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Ah, ele tá ocupando aqui o negócio que eu mandei aqui. Recua, maluco. Você tá doido. Acho que eu vou é continuar... Atacando esse castelo aqui em cima. É a melhor coisa que eu faço. Só que aqui tem pouco soldado, né? 2 mil... 2 mil... Acho que dá. Vamos vir aqui. Vamos lá. Target. Vamos lá. Tira o datter. Tira. Tira todo mundo que tá aqui embaixo que não vai servir de nada. Esse cara aqui tira também. Eu acho que eu tenho soldado suficiente já. 2 mil... Aqui tem muito pouco. Eu vou mandar mesmo assim, mas tem muito pouco. Aqui nem adianta. Vamos lá. Beleza. Eu vou ter 9 mil. Eles têm 7 mil. É isso. Porrada. É pau. Deixa os caras militarizando ali e vambora. Aqui embaixo... Eu deveria fazer uns... Umas... Os ataques aqui, ó. Vamos começar a tomar... Essas regiões aqui. Só pra prejudicar o cara, tá ligado? O cara não tentar marchar. Vamos só perturbar o maluco aqui. Ah lá. Fizemos o porto. Agora a gente tem marina e transporte, que não só aumenta o tanto que a gente ganha de comida, como pode ajudar no dinheiro no futuro. Deixa eu ver aqui. Honor Commendation. Ah, não tem como promover ninguém agora, não. Tô sem pontinhos. Política. Marina e transporte. Isso aqui ajuda a gente só com comida, não é? Todos os condados têm mais colheita. Isso é interessante. Depois eu tenho que ver isso. Equestrian Instruction. Acho que isso aqui é importante. Só que não tem um cara conservador aqui. Droga. Quando bloqueia durante um castelo dá mais dano. Eu não tenho gente pra pegar Temple Donation. Que ajuda. Deixa eu ver... Eu poderia pegar Maria e transporte. Seria muito interessante, não seria? Sistema Ganji. Permite que os caras peguem assentamentos? Olha... Não é o que eu quero. Irrigation Crops. Esse Dragoon Organization é bom demais. Mas por enquanto não dá pra pegar. Não tem prestígio. Eu acho que eu vou pegar o Ganji System. Deixa eu ver aqui o negócio. Talvez o Ganji System é uma parada que eu não entendi muito bem como é que funciona, tá? Eu fico sempre na dúvida. O marino e transporte aumenta a comida de todos os condados. A gente vai pegar primeiro. Lorde, Attendant... Não, vai esse cara aqui. Pronto. Esse cara aqui vai upar. O transporte marítimo vai ajudar mais. No momento. Deixa eu ver... Seria bom vender? Acho que não seria bom vender. Vou vender. Vamos lá. Acho que a gente tem grana pra fazer um templo agora, né? Vamos fazer um templo aqui. Isso aqui vai ajudar muito o dinheiro que a gente tem. Agora sim as coisas estão começando a andar. Ok. Eita! Uma mina de ouro. Maluco! Caramba! Tecnologia de mina. Aí é foda. Aí é grana. Os deuses estão sorrindo para nós, né? Nesse jogo aqui. Aqui tem 12 mil soldados. Olha isso, velho. O cara é o mais ignorante de todos. Esse cara aqui. Eu coloquei automático. O cara é o que mais tem soldado aqui. Esse cara aqui era civil, não era? Esse cara é civil. Esse cara não tem condições de ter um exército muito bom. Esses malucos aqui que são civis eu vou só largar aqui. Esse aqui tá com marcha. Apesar de que civil seria interessante pra ele. Mas deixa pra lá. Depois eu vejo isso. Eu não vou estragar o que eu já tenho, não. Vamos lá. Vamos desenvolver aqui. Uma pessoa suspeita tava passando por aqui, mas foi prevenida. Ah, olha só. Era desse castelo aqui, ó. Foi um babaquinha desse castelo aqui. Chegamos a 60 com o clã rojo. De amizade. Deixa eu ver um negócio aqui. Quanto que eu tenho de amizade pra continuar a aliança com eles? Sete meses de aliança. Ok. Não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer absolutamente nada aqui. Esses caras tão vindo aqui, ó. Pra parar o meu... A minha ocupação aqui. Eita! O cara sabotou a gente. Filho da mãe, cara. O cara sabotou a nossa colheita ali. Safado. Deixa eu ver. Esses caras aqui são fortes? 90. Quanto de dano tem esse cara aqui? Esse cara é fraco. Hum, eu podia mandar o Mazamuni lá só pra dar uma brincada, né? Mas acho que não vale a pena, não. Não vale nem a pena ficar brigando. Eu só queria ocupar essa região aqui pra gente não ter... Vamos ocupar com esse cara aqui. Ah lá, o cara saiu do castelo, véi. Só pra me atrapalhar, filho da mãe. Ah lá, safado. Eu só queria dar um harasa ali, né? Ver se dava pra sabotar o cara ali. Vamos ver aqui em Coverage Ops. Eu quero arrasar isso aqui. Incitar é uma ideia boa também. Incitar só prejudica a mobilidade. Talvez eu deva guardar pra ganhar uma grana. Porque no momento... A mina de ouro é a melhor coisa que a gente pode fazer. A melhor coisa que a gente pode fazer é a mina de ouro. Eu vou guardar a grana. Vamos ver como é que tá o desenvolvimento aqui. Ah, dois retainers foram promovidos. Deixa eu ver. Impregnable Self-Defense. Ah. Eu não quero isso aqui, mano. Acho que o Mazamune já tá do jeito que eu queria já. Não precisa mudar mais nada nele. Aqui já tá militarizado. Aqui já está. Falta aqui. Vamos achar lá pra cima. Vamos vim aqui. Mate. Oh. Oh, cara. Pera aí, cara. Eu quero marchar só com o pessoal que vai. Cancela. Cancela. Deixa eu ver. Só sobrou os caras daqui, né? 1.500 aqui. 3.000 aqui. 1.500 aqui. 5.000 aqui. Esse aqui não vai, não? Ué, o cara não tava organizado pra marchar, não? Ah, não tem comida. 23 dias só. Ah, droga. Ah, mano. Saiu tudo. Vamos vim aqui. Porra. Tinha saído tudo, bicho. Ah, deixa eu ver. Talvez eu marche só com os caras daqui de cima mesmo, né? Esses caras vão demorar muito pra chegar, não vale a pena. Esses caras aqui embaixo não vale a pena marchar. Cancela. Esse cara aqui... Não vou marchar com ele, não vou marchar com ele, não precisa. Esses aqui precisam. Vamos usar uma rota dispersa pra poder peitar. Vamos lá. Marchando. Marino e transporte, comida, aumentou bastante. O nível de política também. Nosso nível de política aumentou. Eita, o clã Toyotomi vai vir pra cima da gente agora. Eu sabia. Vamos pedir pros aliados do clã... Mogami nos defender. Nos defenda no castelo Shibata, por favor. Emboscada. Castelo Shibata é esse aqui, né? É o castelo mais fraquinho aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Remove a defesa aqui. Então eles foram no castelo Shibata. Era meio óbvio, não era? Vamos marchar com todo mundo pra cá. Vai dar uma briga boa. Vai dar uma briga, ó. Vai dar uma briga da boa. Mais uma mina de ouro. Caramba. Assimilar tribo. Arrasar. Gold Mine. Eu preciso da mina de ouro. Eu preciso das paradas aqui. Eu tô indo com todo mundo aqui. Vamos vir aqui. Negociar. Tributo. Não, não quero. Esse cara não vai me ajudar porque não tem ninguém perto, né? Como não tem ninguém próximo, ele não pode me ajudar. Aqui tem 5 mil caras. Aqui tem mais gente vindo. Ué. Esse cara tá indo por... Ah, tô indo pelas costas ali. Ok, tem problema não. Acho que pelas costas não tem problema não. 2 mil, 31 dias. Cara, deixa eu ver. Vai levar 30 dias pra chegar aqui. Vamos lá. Vamos lá porque... Vai levar 30 dias. Eu tenho 35 dias. Os caras... Enquanto ele tá chegando, os caras tão ocupando aqui, né? Ahn... Caramba, o cara tá produzindo arroz pra cacete. As provisões dos caras... Caramba, o que aconteceu? O maluco fez as provisões dos castelos serem aumentadas. Tem bagulho roubado. Assimilar tribo é mais importante do que fazer mina de ouro no momento, né? A gente pega o cara daqui. Vamos pegar a tribo. É soldado. Assimilação de tribo é soldado. Então vale a pena. Eu tenho muita gente aqui. Eu preciso lutar com os caras aqui daqui a pouco. Caralho! Os caras fizeram revolta aqui, bicho. Cê tá louco, cara. Que filho de uma égua, cara. Isso que eu chamo de covarde. Olha isso, cara. Cotirane. Vamos ter que reprimir essas revoltas aqui. Caramba, cara. O cara ferrou comigo aqui. Revolta por todo o meu território. Isso não é normal. Caramba, cara. Que filho de uma égua, bicho. Todo o meu território... Eu tô sem dinheiro. Caralho! Vamos ver aqui se a gente tem pra batalhar. Nós temos menos soldados do que o cara. Não vai ser fácil. Matei o mesmo número de gente aqui. Vamos salvar. Caraca, o maluco soltou a bomba no final ali, hein? O cara tinha... Ele tinha o especial, ele soltou. Filho da mãe. Ele tava carregando... O cara tava carregando o especial pra soltar. Eu tenho menos soldado do que ele, mas é aquilo. Ter menos soldado do que o cara não significa ser mais fraco. Eu vou esperar o titio chegar. Eu acho que é uma boa. Beleza, vamos esperar o cara chegar. Beleza, vamos esperar o cara chegar. Morreu um cara? Tudo bem. Não tem problema. Deixa o cara chegar aqui. Titio vai chegar... Caralho, tem muita gente, bicho. Olha... Só agora que eu vi a quantidade de inimigos que tem aqui, cara. Beleza, o cara vazou. O cara vazou. Caralho! Beleza, dá pra ganhar esse cara aqui, War. Não dá. Puta que parola, bicho. Será que a gente vai ganhar essa batalha aqui? Vamos ter que esperar mais gente chegar aqui. Vamos sair de dentro do castelo aqui com o cara aqui, que esse cara tá quieto aqui, né? Vamos atacar o maluco aqui. Ah, mas tá faltando gente porque... Caraca! Tá com revolta pra tudo quanto é lado, né? É compreensível. É melhor brigar aqui enquanto a gente tem condições de brigar, né? O cara mandou todo mundo pra cima de mim, que fez revolta na minha província. Aí é complicado, né? Aí... Aí tu me ferrou, amigo. Eu reconheço agora o que tu fez comigo. Beleza, os caras tão recuando aos pouquinhos aqui, mas tá tudo bem. Não tem muito o que fazer aqui. Deixa geral cair na porra. Opa, acho que agora dá. Vamos lá. Vamos cair na porrada aqui. Depois daqui eu vou destruir o cara. Eu vou sair tomando as terras do filho da puta. Aqui tem dois mil, cinco mil. Esse cara tá ferrado. Aqui tem sete mil, três mil. Acho que é uma ótima ideia mandar esses caras pra cá. Esse maluco vai vir lutar aqui no meio. Vamos vir aqui. Mazamune, né? Vem pra cá. Vamos lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. O Titi, vem pra cá. Esses caras vão tudo apanhar, né? Agora que eu tô vendo. O cara deu o first blood ali, mas não vai conseguir segurar por muito tempo. Boa, Mazamune. Vamos ver o dano do mosquete. Trezentos... O quê? Só isso? Nossa, mas o Mazamune era muito mais forte do que isso, cara. Como que ele deu só isso de dano? Vamos atrás do maluco aqui. Tecnicamente, a gente tá ganhando esse cara aqui. O cara tá apanhando pra dois aqui. Caraca, o nosso amiguinho recuou, filho da puta. Não teve muito o que fazer aqui, não. O cara vai dar um especialzão na gente. Eita, pô. Tô pra recuar. Não dá, não dá pra lutar essa batalha, não, cara. Que merda. Não, não dá, não. Palhaçada, velho. Não, já volta. Que isso? Só maluco com esteroide? Que porra é essa? Os caras tudo com esteroide na veia. Tá maluco? Essa proposal aqui. O que que você quer? Na porra, o clan shibata, base de defesa, já era. Olha o cara, a dica que o idiota manda pra gente. Deixa eu ver se eu posso fazer uma base. Vai diminuir mais ainda meu dinheiro, que se foda. Não tem o que fazer aqui não, cara. Vamos continuar indo pra cima aqui dos caras aqui. Continuar indo pra cima, brigar. Deixa eu ver. Talvez tenha como ganhar. Tem menos soldado. Vamos ver essa batalha aqui primeiro. Vamos ver. A gente tá fraco. Mas vamos ver. Eu acho que todas as batalhas que a gente tenta lutar aqui, a gente vai perder. Não tem uma que dá pra ganhar. 9 mil soldados aqui, 7, 9. Olha, cara, a gente vai apanhar. Já tô vendo isso. 91 de dano, 80, 42 de dano, 60. Nossa, fraco. Fraco demais. Mas a Maza Muni vem pra cá. Vamos lá. Tá parado aqui. Atira aqui. O cara vai só atropelar, gente. Não tem o que fazer, não. Atira. Será que o Mosquete vai dar dano agora? Deu dano, parece. Parece que foi mais dano do que da última vez. 1022, ok. Tá dando bastante dano aqui. 80, 80, 70. Cara, a gente é muito mais forte que ele. Mesmo ele aumentando o ataque dele, ele só apanha. Não tem o que fazer. Aqui no meio, estamos dando muito mais dano também. Nossa, esse cara vai correr. Esse cara vai morrer. Ah, cacete. Vamos recuar aqui. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não. Recua. Recua. Recua que a gente vai apanhar aqui. Os soldados estão exaustos, vem pra cá. Eu acho que nenhuma dessas batalhas dá pra ganhar, galera. Seria muito sincero. Não no campo de batalha, talvez só no mapa mesmo. No atrito. A gente deixa o maluco lá apanhando e ganha dele. Vamos lá, mestre de um olho só. 1.700 e pouco de dano. Acho que uma hora o cara vai vazar, né? Ele vai apanhar tanto que ele vai vazar. Ou já era. Já era. Não tem como, não. Ah, confusão. Fudeu. Botaram o cara pra correr aqui. Já era. Não adianta. Confusão nos dois. Já era. Não, só bota o segredo nessa merda aqui. Eu vou tentar ficar só defendendo o mesmo castelo no mapa. E é isso aí. Defende com um grupo, manda outro, manda outro, manda outro, manda outro. Até acabar. Não tem como ganhar isso aqui, não. Na batalha, só quando morrer bastante gente. No que morrer bastante soldado inimigo, a gente talvez ganhe. Vamos lá, marchar aqui com esses caras aqui. Que por sinal é pouca gente, porque o cara... O cara sabotou a gente, é um filho da puta, cara. É foda, cara. Tá todo mundo recuando, bicho. Vai lá, luta. Luta mais. Se eu tentar lutar aqui, vai ser todo mundo... Olha esse aqui. É muito soldado inimigo, cara. Tá chegando mais gente do meu lado também. Isso que é engraçado. Tem 12 mil soldados vindo aqui. Dois vindo aqui. Quatro aqui reprimindo a província. Os focos de incêndio aqui nessa merda. Complicado, cara. Muito complicado esse aqui. O clã Rojo poderia aproveitar essa oportunidade pra atacar, né? Caraca, eles tão atacando o Sokugawa também. O clã Rojo podia atacar, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem como negociar ajuda com os vizinhos aqui. Não tem como. Droga, eles não fazem nada com a gente aqui. Esse daqui também não faz, porque tá longe também. Complicado. E a gente tá sem comida, porque o filho da puta... Arrasou tudo da gente aqui. Caralho. Tá morrendo um por um. Filha da puta, tô sem dinheiro. Cacete, bicho. Vamos vir aqui no conselho, trade. Vamos vender um pouquinho pra não ficar sem grana. A gente tá fudido, cara. Honor Commendation. Vamos ver. Vamos buffar esse merda aqui, porque ele tem que... Ganhar bônus de honra. Esse cara aqui... Por batalha. Será que não era melhor deixar o castelo chibata cair? Não tem mais o que fazer agora. Prestou o domínio? Ah... Por quê? Ah, tem que colocar uns caras pra governar aqui, né? Tem um lugar que tá sem. Vamos colocar uns caras aqui. Pra trabalhar. Bota esses caras pra trabalhar aqui. Já tá todo mundo trabalhando aqui. Aqui em cima a gente tá perdendo a impressão minha. A gente tá invadindo o castelo devagar aqui. Beleza. Eles tão invadindo pelas costas. Tem um vindo aqui. Não é tão ruim quanto parece, tá? A gente tá apanhando, é claro. Mas não é tão ruim quanto parece. Mas a mulher tomou uma surra, mas já tá voltando pra casa já. Deixa eu ver se tem como... Essa mulher não tem como fazer nada. Porque ela tá impedindo a revolta. Cacete, bicho. Ah! Que ataque nojento isso aqui, cara. Aqui tem 12 mil malucos aqui. Tem 8 mil defendendo aqui. Tem mil e pouco aqui chegando. 12 mil. Que isso, cara? Tem muita gente chegando, velho. Muita gente chegando. Como é que ele tem isso aqui, cara? Vamos vir aqui batendo esse cara aqui. Não, não tem o que fazer aqui. Cara, é muito soldado vindo, cara. Essa tribo é fraca. Esse cara é fraco. Esse cara é forte. Tem uns caras que não vão dar conta. Mas tem uns que estão... Ah, tem 4 mil soldados vindo aqui. Ótimo. Caralho! Bicho! Eu preciso de comida. Eu preciso reprimir as coisas aqui pra ter comida. Eu vou segurar o máximo que eu conseguir. É o jeito. Essa tribo aqui. Reprime aqui os caras aqui. Os inimigos estão... Os inimigos apõem muito mais do que a gente. Eles tomam tipo mil de dano por ti. Beleza. Ok. Os caras recuaram. Tá tudo bem. Eita! Um cara foi executado. Foda-se. Nada que possamos fazer aqui. Nada que possamos fazer aqui. Tá chegando uns caras aqui. Não tem o que fazer aqui, cara. 18. Deixa eu ver aqui. Quanto dias a mulher leva pra chegar aqui? 20 dias. Aí é foda. Ela já vai chegar morrendo, né? Mas será que vale a pena? 18, 20? Acho que nem vale a pena, bicho. Ela vai chegar morrendo já. Deixa eu ver. A melhor coisa que a gente faz é perder o castelo chibata ali. Deixa eu ver. Esse cara que morreu, morreu em qual castelo? Ele era daqui. Deixa eu ver. Ele era daqui, ó. Ele era daqui, coitado. Bota esse maluco aqui com o olho de águia aqui. Morreu em batalha, tem meu respeito. Morreu em batalha, tem meu respeito. Eu não posso perder esse castelo à toa, cara. Caralho, olha o dano! Começou uma revolta lá em cima! Beleza, mas o meu dinheiro voltou ao normal. Mas o meu dinheiro chegou... O meu dinheiro voltou ao normal. Meu dinheiro tava todo ruim. Voltou ao normal, aparentemente. Resolvemos todas as revoltas em todos os lugares. Menos a revolta aqui de cima que começou agora. Esse cara aqui vai resolver. Eu vou tomar esse castelo aqui. Eu vou perder o de cima, mas vou tomar esse daqui, eu acho. Deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver. Esse cara aqui com 9 mil soldados não vai chegar aqui a tempo. O castelo chibata vai cair. Não tem o que fazer. É, não tem o que fazer. Infelizmente, a gente perdeu o castelo chibata, galera. A gente vai se vingar desse maldito do Hideyoshi e vai recuperar. Filho de uma égua desgraçado, malgento. Ah, aqui tem 1.300 caras. Será que não dá? Deixa eu ver. Ataca esse merda aqui. Com ela. Esse cara aqui com 9 mil... Eu duvido que ele chegue aqui, tá? Eu duvido que esse cara chegue aqui. 70 dias. O castelo chibata não dura isso. O castelo chibata não vai durar isso. Eu duvido que esse cara chegue aqui. Dá pra pedir ajuda de novo do clã Mogami? Não dá nem pra pedir reforço, porque... A briga foi muito... Muito fodida. Acabou com o Mogami também. Não, burra! Essa mulher tá indo por onde? Olha por onde ela tá indo! Beleza. Pegamos o castelo inimigo lá em cima. Destruímos um clã. Eu vou capturar todos os oficiais. Vou empregar geral. Ah lá, ele vai virar meu retainer, o líder do cara. Três caras não aceitaram, deixa eu ver. Olha. Não vou matar, não. Vocês não estaram com honra. Ah lá. Retornem. Essa mulher tá indo pelas costas por quê? Sério, eu não tô entendendo. Ah, tem sete mil filhas da puta vindo aqui, galera. Trinta e cinco mil vindo. Já era. Tchau. Já era esse castelo aqui, tá? Ou será que vale a pena brigar mesmo assim? Não vale nem a pena brigar, cara. Já era esse castelo aqui. Volta. Já era. O cara fez um baita de um ataque podido. Ele destruiu o meu reino todo com esse ataque dele. Eu vou mandar esse cara voltar. Já era. Todo mundo retorna. Retorna todo mundo. Deixa o castelo shibata cair. É do cara. Já era. A quantidade de soldado que o cara mandou não vale a pena, não. Se eu tivesse me preparado um pouco mais, eu ganhava essa porra. Mas eu tava lutando lá em cima. Ah, o cara executou um maluco ali, ó. Filha da puta, velho. Beleza. Eu vou retomar esse castelo pra mim, seu merda. Eu vou retornar o castelo shibata. É questão de tempo. Vou pegar de volta. Vamos recuperar as regiões aqui que estão perturbadas aqui. Eu tenho pouca comida. Tá todo mundo afetado por conta da guerra. Da agitação, né? Caraca, que inferno, cara. Vamos recuperar o controle dessa região aqui que tá saindo fumacinha. Esse cara pegou a gente desprevenido de um jeito que eu nunca imaginei. Porque o filha da puta usou o Covent Ops. Ele acabou com a nossa grana. Ele atrasou nossos soldados. Ele só fodeu a gente. Esse cara só fodeu a gente aqui. Não tem nem o que... Não tem nem o que falar aqui, desgraçado. Vamos ver aqui. Domínio. Aqui já tem 6x6. Vamos colocar um cara confiável aqui. Esse daqui que perdeu lá em cima, lá embaixo, o castelo. Esse daqui... Castle Rage, Plot. Esse cara só tem 2 de lealdade. Não vou colocar esse cara, não. Ou eu coloco... É o castelo dele, né? Esse cara tem dragão. Esse cara devia estar com o Mazamune. Vamos colocar esse cara aqui. Devotion. Pronto. Esse cara tava no castelo de lá de cima, né? Eloquência. Por que eu colocaria eloquência aqui? Eu vou colocar, vai. Coloca 2 aqui, vai. Coloca 2 é maluco com eloquência aqui. Na ofensiva, vou botar esse cara aqui. Líder Samurai aqui. Construção Civil pra ajudar aqui. Civil Construction. Deixa eu ver. Mais um aqui, bota lá. Pronto. Bota uns caras com honra aqui. Bota uns malucos com honra aqui. Loptar, Hogar. Beleza. Perdemos um castelo embaixo, mas tomamos o castelo de cima. Ótimo. Esse castelo vai ser um castelo civil. Quero dinheiro. Quero mercado. Money. I want money. Deixa eu ver. Supply Training Grounds. Remove. Remove. Eu vou remover o canal de irrigação também. Deixa eles fazerem o que eles precisarem aqui com o negócio de civil. Pido a égua. Pido a égua, Hideyoshi. Quando ele estiver atacando alguém, como está acontecendo aqui, aí eu vou atacar. Eles são... Caraca, o Hideyoshi está avançando para o território do Tokugawa aqui. Eu queria que o clã rojo eu participasse. Todo clã rojo eu estiver tretando aqui. Aí eu vou começar a brigar. Se não, eu estou fodido. Se não, eu vou só me ferrar. Volvim aqui com o Mazamune. Tem uns caras aqui que eu mandei tirar daqui, obviamente. Devotion. Deixa eu ver. Caster Rage, Plot, Dragun. Bota esse cara aqui. Civil Construction. Já tem uns caras bons. Impregnable. Não. Devotion. Não. Contra-ataque. Tem uns caras aqui. Contra-ataque é bom para dar dano de volta. Eu acho. Foi tudo destruído por causa dos caras na briga, né? Vamos botar esse cara aqui que tem Divius. Deixa eu ver o que o Divius causa, só por curiosidade. Aumenta o sucesso de Coverage Action. Ah, não tem problema, vai. Agora eu posso fazer Coverage Ops com o cara do lado aqui. Não posso? Deixa eu vir aqui. Coverage. É, eu posso fazer rumor aqui e atrapalhar o maluco aqui. Vamos lá, vamos ver. Os caras estão voltando a ter que pegar os assentamentos porque as revoltas destruíram tudo que a gente tinha aqui. Tudo. Maldito Hideyoshi. Vou tomar de volta o castelo Shibata e a tribo que está aqui é a minha aliada ainda, né? O clã rojo expirou. Vamos lá, fazer uma aliança. Beleza. Rebuild Castle Town. Refaz aqui. Rumor. Por que eu faria isso aqui? Eu preciso me concentrar na parte de baixo. Do reino aqui. A mina de ouro precisa de dinheiro pra funcionar. Deixa eu ver se eu já tenho comida pra atacar o maluco ali. Eu tenho 11 mil aqui. Eu já tenho... Eu acho que eu já tenho condições de atacar o desgraçado ali, mas acho que eu vou esperar um tempo. Se não, a gente tá ferrado, né? Não tem ninguém... Ó, os caras tão brigando aqui, ó. O clã... Caraca, o Hideyoshi... Olha isso aqui. Atacando o Tokugawa. Bicho, o Tokugawa vai perder. Caralho. Eu preciso atacar o Hideyoshi agora. 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 Bota uma marca aqui no castelo Shibata. E toma essa região aqui. Tem que ser agora. Senão a gente tá fudido. Senão a gente tá, ó... Cerrado. Aqui tem pouco soldado comparado com o resto. Aqui tem 20 mil. Cacete. Beleza. A lealdade do cara. Ah lá. O imperador... O quê? O imperador me deu um posto. Você tá doido. Obrigado. Ahn... O cara quer aceitar uma posição pra servir aqui. É o Tiff, ele. Obrigado. Employ. Ahn... Deixa eu ver. Custa caro. Deny. Ahn... Esses caras aqui... Deixa eu ver. Arrasar o castelo... Tipo, um Covert Ops decente, né? Destruir a muralha seria bom. Arrasar vai matar muita gente. Vamos lá. Vai lá, Mazamune. Destrói aqui. Na hora de atacar eu vou incitar. Pra não ter gente pra depender. Vai ser o que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui no... Good Will. 60... Dá pra pedir ajuda desse cara. E se eu fizesse amizade com esse cara aqui em cima? Pra não ter que me preocupar com esse merda. Acho que eu vou destruir esse cara, né? Não tem por que ser amigo de um cara tão fraco. De um cara que simplesmente não vai me dar nada em troca. Vamos mandar um emissário pra cá pra manter a amizade com o cara. Hum... Tem um atendante aqui, ó. Nível baixo. Vai lá, doido. Vai lá, maluco. Ahn... Vai levar sete meses, ok. Caraca, o clã... O clã Rojo tá em guerra com o Tokugawa? Caraca! Beleza, meus aliados são tretando entre eles ali. E é isso aí. Não tem nada que eu possa fazer. Eu tentei manter o Norte do Japão unido. Incitar... Pode ser um ótimo ataque. Sneak Attack? Matar o cara? Deixa eu ver. Incitar pode ser bom porque prejudica o cara, né? Ahn... Eu acho que eu vou... Eu vou fazer o ataque... Eu vou fazer um insight desse maluco aqui. Os dois tem o mesmo nível de inteligência. Eu vou provar o desse cara aqui. Vamos lá. O do outro cara parece inteligente também. Mas o desse cara parece que é melhor. Eu vou começar a destruir esse cara aqui, mano. Esse carcelo vai ser meu. O carcelo Chibata é meu, filho da puta. Beleza? Como é que é? Já tá aqui todo mundo? Acho que já tá todo mundo pronto pra marchar já. Soldado pra cacete aqui já. Vamos lá. Chibata. Marche. Marchar. Como é que eu marcho só com quem tá pronto? Pera aí. Acho que só quem tá pronto é quem tá aqui, né? Essa mulher. Esse cara. Quem tá longe não adianta, né? Ó, sai você, cancela. Sai você, cancela. Esses caras que não tem como marchar, tá muito longe. Esse cara que cancela também não nem vem, tá muito longe. Se eu não conseguir ter esses caras aqui... Fudeu. Vamos lá, dispersão. Eita. Eita, porrada. Castelo vai ser meu, babaca. Castelo vai ser meu. Dá pra incitar revolta aqui? Pera aí. Dá pra incitar revolta aqui? Low, caralho. Por que que low? Por que que é baixa a chance? Vamos tentar, vai. Mesmo assim. Sem problema, não. Sacanagem, né? Vamos lá. Aê! Sabotamos o castelo chibata aqui. Incitamos o castelo chibata aqui também. Derramo com tudo aqui. Quase. Os condados estão sendo ocupados instantaneamente por causa do insight que a gente fez aqui. Eu tenho que lutar com esses caras antes desse maluco chegarem aqui. Eu acho que eu dou conta. Vamos ver. Vamos lá, Mazamune. Eu acho que dá pra lutar. Vamos salvar. A diferença de soldados não é tão grande. As unidades são... Tem uma diferença grande, mas o número de soldados não é tão... Deixa eu ver. Aqui tem mil carinhas, aqui tem cinco mil, aqui tem quatro mil. Deixa eu ver. E talvez fosse melhor chegar mais um cara aqui. Chegar esse cara aqui, talvez a luta fosse mais equilibrada. Mas vamos tentar lutar mesmo assim. Vamos apanhar, hein? Tem que aproveitar enquanto os caras estão todos fodidos do outro lado lá pra tomar o castelo daqui. Essa mulher vai tancar. O Mazamune vai vir aqui. Esse cara vai capturar ali. Vamos ver. Beleza. First Blood com a mulher. Ita Katakura, nome dela. Nomezinho engraçado. Vamos atacar esse merda aqui. Eu tô com nove de Gunnery com o Date. Com o Mazamune. Tiro pra caralho que vai dar. Mil cento e pouco de dano. Tão bom dano. O cara tá me atacando aqui, filha da puta. Recua. Não vai dar, galera. Não vai dar. O cara é muito mais forte do que eu. O Toshi Maeda tá aqui. O velho. E eu não tô com os meus melhores soldados. Tá faltando. Os meus melhores não tão comigo aqui. Eu posso ficar confundindo o Toshi Maeda toda hora. Olha só. Boa. Mestre de um olho só. Vamos ver o dano. Não foi ruim. Capturamos aqui. Vamos atacar o objetivo deles lá. Talvez a gente consiga. Não sei. O Mazamune tá com confusão, bicho. Vamos segurar aqui. Esse cara vai dar um dano fodido na gente, não vai? Eita. Mandou a mulher embora. Quase mandou a mulher embora. Hum, já era. Confusão. Confusão. Já era ali em cima. Ali em cima já era. O que eu vou fazer não? Ali em cima já era. Vamos voltar. Essa batalha. Se eu tivesse mais um carinho, eu ganhava essa batalha. Eu acho que tinha um carinho pra chegar ali. Quase chegando no... Perto da gente pra ganhar a batalha. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Esse cara aqui. Esse cara aqui fez a diferença aqui. Deixa eu ver. Quatro. Acho que agora dá. Agora dá, galera. Agora a gente pode mandar um cara destruir o objetivo, né? Eles vão ficar com um a menos. Deixa eu ver. Subir. Matar. E... Eu acho que dá, hein? Vamos lá. Vamos botar a menina pra defender aqui no meio. Enquanto o Mazamune vem pra cá. Junto dele eu vou mandar esse cara aqui. O Kanetsugu. Conforme ele for ficando com poder, eu vou trocar pra o cara tomar confusão no lugar do Mazamune. Atira. 1.051, bastante dano. Nosso dano é muito maior do que o do cara. Vou tentar dar a volta aqui e chegar no objetivo do cara aí. Alguém vai ter que ir atrás do objetivo. Eles não vão conseguir lutar pra sempre. Eu não vou pinçar os caras. Eu vou fazer o objetivo aqui. Ah, o Toshima Eda teve que ir no objetivo. Aqui. Agora eu vou fechar aqui. Eu vou fechar aqui que é a melhor coisa que a gente faz. Pinça o maluco, mas fecha aqui. Ei, tomamos confusão. Não tem problema. Maldito. É ruim não ter como sair desses debuffs, né? Tipo, confusão. Os caras fuderam com a gente. Bom, vim pra cá. E deixa a mulher vim pra cá pra ela se recuperar. O cara tá... Ih, aplicou confusão de novo, cara. Que filho de uma égua, bicho. Todo mundo aplica confusão do outro lado? Beleza, vai tomar. Mestre de um olho só. 500 só, pouco dano. Foi pouco. Recua, Masamune. Pra você não apanhar, já era. O Masamune não consegue recuar, bicho. Vamos vim pra cá. Eu queria muito recuar com o Masamune pra mulher poder descansar e aí depois revesar. Vamos ver. O cara vai usar de novo. Vai pegar em quem isso aqui? Se pegar no Masamune, eu não vou andar. Pegou na mulher? Pegou na mulher. Beleza, beleza. Menos mal. Menos mal. Pegou nela. Beleza, Masamune encheu a vida aqui. Caralho! O cara deu confusão em todo mundo, cara. Isso não é normal não, bicho. Todo mundo aplica confusão, galera. Esse cara aplica confusão, esse cara aplica confusão. O velho não. Mas porra... A mulher não vai andar porque ela tá toda fudida de confusão. Ó, o cara recuou. Olha essa merda, cara. Caralho, bicho. Como é que pode? Se não fosse essa merda desse ataque de confusão, eu tinha matado esse cara. Agora acabei jogando o Masamune numa pinça. Vamos ver aqui se ele consegue bater. Será certa todo mundo na porrada aqui. Todo mundo. Boa. Voltou pra correr. Boa, perfeito. Perfeito. Quebra uma porrada, quebra o outro. Ele vai pela frente sempre, o Masamune. Ele é doido. Mas os outros personagens podem ir pelo lado e destruir a... Eu vou aguentar, peraí. Aguenta um pouco aqui, porque o jogo é meio louco, né? Ó, o velho bufou o ataque. Aí é foda. Vem pra cá. Vamos defender aqui do velho. O velho é muito forte, cara. Ah... Não, peraí. Acho que é melhor vir todo mundo pra cá destruir, né? Ah lá, 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 velho. Tomou o tiro. Caraca, vamos ver o dano que ele vai dar pra gente, com a porra da lança. Ah, 500. Ele fez o Masamune em ripuar. A gente vai ter que cercar o velho na porrada aqui, não tem o que fazer. Ele dá muito mais dano do que todo mundo aqui, é bizarro isso aqui. Vamos lá, pinça ele com 3 aqui, pronto, acabou. Pera, a mobilidade dele zerou? Interessante. Ah, recua aqui. Se a mobilidade do velho já era, recua e vamos atacar ele devagar. Todo mundo enche. Vai, tu. Quando tiver ativado o especial, eu ataco com o Masamune. Do que o velho ativar a parada da lança. Deixa o dano do velho diminuir pra eu atacar. Chegou no vermelho. Pronto, já era, acabou o velho. Ele vai usar a lança ou vai ser ele? Eu vou usar o metro de um olho só. Aí, deu pouco dano. É baseado na quantidade de vida também, né? Beleza. Pronto, não tem nada que o velho possa fazer pra ganhar. A gente tá muito mais forte que ele agora. Ele vai usar a lança. Vamos ver o dano que ele vai dar. É baseado na vida, não é? Nossa senhora! Botou o Masamune pra correr. Caralho! Não acredito, cara. O quê? Não, vocês viram isso, cara? Olha isso, bicho. Olha isso, bicho. Olha a porrada que o velho deu na gente. Quem é que será que vai ganhar essa merda aqui? A gente vai perder essa merda, não vai? A gente vai perder essa merda. Ah, não, não. Não. Ridículo. Não, volta o save nessa merda aqui. Tá de palhaçada comigo, porra. Caralho! Os caras simplesmente têm os melhores soldados do jogo. Não tem como. Os caras ganham as batalhas. É isso aí. Dane-se, tá ligado? Vamos esperar mais gente chegar aqui. Ah, tem cara que não consegue lutar aqui. Vamos batalhar agora. Pronto, acabou. Agora vai ter gente pra batalhar essa merda aqui. Caramba, que droga, cara. Eu vou te dizer o negócio, velho. Só confusão, só ataque roubado. Um pior do que o outro, cara. Vai pra cima que só corra agora. Não vou nem pensar. Só vai. Eu não sei se o Mazamune luta. Não é uma boa ideia. E ela cair direto lá, a mulher, né? Talvez seja uma boa fazer o objetivo, né? Ao invés de brigar até a morte. Beleza, toda hora. Tá bom, cara? Tudo bem. Vocês estão fazendo várias coisas. Eu tô vendo. First Blood. Obrigado. Obrigado por ajudarem o clã. Eu vou tentar fazer o objetivo do jeito certo. Se a gente acabar com os caras no objetivo, a gente ganha. Beleza, ocupamos aqui o objetivo. Vamo lá, vamo vim aqui. Vamo vim aqui. Vamo vim aqui. Vamo vim aqui. Que isso, cara? Toda hora o negócio. Prende o inimigo aqui. Acabou. Pinsamos o cara ali. Tudo é nosso agora. O velho vai dar confusão na gente ou vai? O cara vai dar confusão no Kanyetsu. Ele é da puta. Personagem, como é que ele é da puta que existe esse cara? Tá aplicando confusão uns nos outros. Vamo destruir o inimigo aqui. Ah lá, agora vai vim mais um. Agora vem o velho, Maeda. Caralho, deu confusão em todo mundo. Sério? Todo mundo do mapa tá com confusão. Interessão minha. Aqui ó, confusão, confusão. Foi esse cara aqui no ponho. Beleza, recuou. Ganhamos pelo objetivo aqui, o cara. Vamos destruir pelo objetivo aqui, senão a gente vai apanhar até morrer. Aê! Não tem mais como dar desengage. Não tá tendo nem Heer Say, galera. A história nem tá tendo mais desenvolvimento, né? Acho que é só daqui a alguns anos que vai ter Heer Say. Que a história vai avançar mais um pouquinho. Ó, beleza. Vocês se fuderam aqui. Tá chegando mais um cara aqui. Forte pra cacete, Kiyomaza. Eu vou apanhar. Já aviso logo. Eu vou apanhar, bicho. Ah, vamo lá. Beleza, o cara recuou aqui. Não aguentou. Será que o Mazamune deveria ir embora? Ah, droga. O Mazamune não aguentou tancar o cara aqui. Ah lá, cara. Filha da puta. Vários espiões no planto Oiotomi. Por causa dessas merda de Povet. Recuo aqui. Deixa eu ver. Zero de lealdade esse filha da puta. Vai embora. Vai embora, cara. Eu vou mandar esse cara embora, velho. Não tem muito o que fazer aqui. Eloquência, vamo lá. Coloca eloquência aqui pro cara. Essas pessoas já vão ser mandadas embora de qualquer maneira, né? Elas vão largar, abandonar a gente. Não tem o que fazer. Beleza. Porra, o cara não tá mais pinçado. Merda. Me do mar, preula. Ah lá. Pai, Mazamune, nasceu uma filha. Que legal. Que legal. A P-Stribe, extrair. Dá pra extrair um cara daqui. Bestow Dominion. Deixa eu ver. Que Dominion que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar... Deixa eu ver. Os caras pra trabalhar aqui. Ah, esse cara tá fazendo Goodwill. Esse maluco aqui tá... Esse cara vai me largar, velho. Já, já. Se dane. Vai lá, vai pra cá. Se dane. Não tem como melhorar a amizade com esse cara não. É impossível. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa com esse cara. Com a amizade desse maluco aqui. É provável que não dê pra melhorar a amizade pra ele, não. Todo mundo ali, o pôr de nível. Ah, será que dá pra casar? Zero. Ó, dá pra casar com a minha filha, ó. Será? Vai aumentar em quatro a lealdade do cara. Não vale a pena. Ele vai simplesmente me largar, esse filho da puta. E ele é forte. Será que vale a pena? Vamos lá, casa esse merda aí. Eu casei... Cara, se ele me largar, eu vou ficar... Eu acho que ele vai me largar. É meio óbvio que ele vai me largar. Como assim? Ah, tem como selecionar um cara e colocar num posto, né? Não, você não. Cadê o cara que acabou de casar com a minha filha? Cadê o cara que acabou de casar com a minha filha, porra? Ué, cadê o cara? Eu nem lembro do filho da puta, do nome do cara. Caralho, cadê você, maluco? Caralho! Pera aí, doido. Eu tenho que achar o nome do cara aqui. Qual o nome do filho da puta? Qual o nome do merda, cara? Eu nunca vou saber o nome do cara. É, acho que ele tá aqui, né? Vamos ver. Não, bicho. Transferir, não. Dominion, pronto. Como é que é o nome desse merda? Taminobutsugaru. Filha da puta. Vamos lá. Ele não tá aqui, eu acho. Vamos lá. Posto oficial. Ué, não entendi. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, esse cara aqui, pronto. Aumentou em cinco. Vamos mandar esse merda pra corte imperial. Vamos ver se isso aqui ajuda. Vamos pegar mais um cara aqui. Vamos tentar ajudar aqui, ó. Pegar os caras que estão pra trair a gente aqui. Não, esse cara é ruim, né? Tem uns caras que são ruins aqui. Eu vou mandar uns caras nível baixo pra ver se eles não me traem. Vai lá, vai pra capital lá, filha da puta. Se você me trair, eu vou ficar muito puto com você. Vai lá. Se você me trair, eu vou ficar putaço contigo. Olha o que tá acontecendo aqui. Esse cara tá vindo pra cá. Esse cara aqui tá tretando aqui com esse exército desse velho aqui. A Peace Tribe, eu não sei se é interessante. Extrair. Vamos extrair um cara daqui de dentro? Vamos pegar pra gente um maluco aqui. A Peace Tribe é caro, falta dinheiro. Tá chegando mais gente aqui ou não? 24 mil soldados aqui. Cara, o clã do Toyotomi é poderoso demais. Eu só tenho isso pra dizer. Vou ter que pegar a ajuda do titio aqui. Reinforce. Não dá. Ah, dá, dá sim. Obrigado aí pelo Reinforce, titio. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir. Não adianta. Vamos vir aqui. Mais Reinforce. Vou mandar o próprio Mazamune aqui com o titio. Mazamune tem bastante eloquência, vai conseguir. O cara vai recuar, não tem o que fazer. O cara recuou também. Esse cara aqui... Esse cara aqui deixa eu lutar até morrer. Não tem o que fazer, não. Beleza. Ah, cacete. O cara traiu a gente. O filho da puta que eu casei com a minha filha, que eu fiz de tudo pro filho da puta não trair a gente, traiu. Não adianta, galera. Não adianta. Quando o cara vai trair, ele trai mesmo e foda-se. Não adianta, bicho. Quando o cara vai trair, ele trai e foda-se, tá ligado? Não tem o que fazer. Eu até posso dar uns presentes pro cara e tudo, mas não adianta, velho. O cara que já ia trair, traiu. Não tem o que fazer. Não teve nada que eu pudesse fazer aqui. O cara só foi lá e traiu mesmo e foda-se. Vazou. Vai embora pra cá. Você tá fraco. Eu tô morrendo mais do que o cara aqui. Impressionante. Ah, cara. Morreu outro cara. Caralho. Nunca morreu tanta gente assim, cara. Numa campanha aqui, cara. É um cara morre de velhice. Um cara vai embora. Eu nunca fiz uma campanha que só morresse gente, cara. Essa é a primeira, bicho. Caralho. Toda hora morre alguém, cara. Vou ter que colocar uns caras aqui. Vem você pra cá. Vem esse landholder pra cá pra desenvolver essa porra aqui. Vem esse outro cara pra cá. Desenvolve essa merda aqui. E vai ficar faltando gente em outros lugares. Vamos colocar aqui. Esse cara aqui não vai rolar. Bota o próprio Lorde aqui. Tem lugar que tem que ser o próprio Lorde. Cinco, seis. Tá faltando gente. Sete. Deixa eu ver. Ah, tá tranquilo. Tá todo mundo trabalhando. Vinte e quatro mil. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Recua aqui, vai. Recua. Apanhando demais já. Deixa os aliados tomarem ali as regiões ali pra eles ali. Cinco mil, dois mil soldados. Não dá nem pra mandar. Acho que não dá nem pro cheiro os soldados que eu tenho aqui. Acho que nem se eu tivesse mandado força total eu ia conseguir tomar aquela região ali. Ué, por que que isso aqui tá militarizado se eu nem... Caralho, tudo isso aqui militarizou junto? Brincadeira, cara. Não tinha percebido isso. Vou mandar geral, então. Manda todo mundo pro carcelo chibata. Dá pra chegar aqui ou não dá? Vamos lá. Manda todo mundo pra essa porra aqui. Caramba, eu não sabia que tinha gente aqui militarizada pra vir pra cima. Vamos lá. Ataca aqui. Esse cara tá faltando gente, mas tudo bem. Dois mil e pouco aqui. Vamos lá. Porra. Cara, é muito difícil clicar, velho. É muito ruim clicar nessa merda. Aí, vai lá. Esse cara aqui militarizado, não sei se vale a pena mandar. Tá longe pra cacete. Eu vou mandar mesmo assim. Que se dane. Vamos lá. Vai lá. Todos os samurais que você tiver. Aqui vai levar 30 dias pro Mazamune poder andar. A missão de extração foi um fracasso. É foda, né? O cara tá recuando. Acho que é uma boa mandar geral recuar, né? Pra gente poder atacar. Porque... O carcelo deles vai ficar enfraquecido. Melhor mandar recuar. Enquanto isso, os caras vão... Os caras vão atacando daqui a pouco. Deixa esses caras mais fortes descendo aqui. Incitar. Employ. Vamos incitar aqui no vizinho aqui. Incita aqui. Tá, bota aqui o maluco aqui. Tem como dar employ em alguém, né? Vamos ver. Nunca é ruim dar employ em um personagem. Os caras são muito ignorantes, bicho. Não dá, cara. O Hideyoshi agora vai usar o cara que eu perdi pra me fuder. Olha isso aqui. Eles tão cercando o Tokugawa. O Tokugawa tá apanhando. Eu per... Olha isso aqui, cara. Olha o castelo. Caralho. Hideyoshi. Filho de uma puta. O cara tem muita gente no castelo dele, cara. Muita gente dominada na província dele, cara. Será que eu não deveria fazer parte com esse merda, não? E começar a focar meus esforços aqui em cima no norte aqui. Vai ser difícil, cara. Ó. Beleza. Incitamos uma revolta no castelo do cara. É, mas mudou alguma coisa? Mudou porra nenhuma aqui. Ele não vai tentar impedir a revolta. Eu tô com menos grana do que eu tinha. E... Por causa da diplomacia agora, né? A confiança com o clã rojo cresceu. Deixa eu ver um negócio. Quanto tempo a gente tem de amizade? Ah. Três meses. Ok. O jogo avisa, inclusive. Não precisa se preocupar. Mas a Monia tá marchando já, já. Tem três mil soldados aqui. Tem mil e trezentos aqui. Não sei se dá pra fazer alguma coisa. Vamos colocar esse merda aqui como atendant. Vê se aumenta a lealdade dele. Aquele cara casou com a minha filha. Recebeu um monte de coisa, vazou, né? Se fudeu. Vai morrer depois aí por aí. O cara quer servir a gente. Pode servir nós. Ah lá. Ele quer ser empregado em algum lugar. Deixa eu ver. Ele quer ser o landholder de Miyoshi. Ah, tá bom. Eu vou só aceitar. Ah, tem que... Pera aí. Moto Yoshi. E... Ué, mas qual que é o lugar? O quê? Yoshi... O quê? Qual que é o lugar que ele... Qual que é o lugar que esse filha da puta quer... Qual que é o lugar que esse merda quer governar? Que não ficou claro aqui? Não é aqui. Mano, esses nomes são uma merda. Vamos lá. Kazumori Kora. É o cara que vai sair. O jogo muda a câmera pra cá, mas não é o cara. Deixa eu ver. Kazumori Kora é aqui em cima, né? Nenhum dos caras... Nenhum dos caras é o cara que tá falando. Estranho isso. Muito esquisito isso, na moral. Ah. Ah, tá. É, Kazumori Kora é esse cara aqui. Eu pensei que ele fosse ser um landholder... Por mais tempo. Vamos lá. Pronto, vai lá, mano. Eu pensei que ele fosse tirar um landholder que tá no domínio da região. Não um landholder que tá... Que tá governando uma pequena província, né? Ah, vamos colocar esse cara aqui. Castor Rage. Perfeito. Agora sim. 24.980 soldados aqui. Dá pra defender. Eu acho. 2.400, 3.000, 1.000 e pouco. Tá todo mundo vindo aqui. Vamos pedir ajuda pro Clã Mogami. Por algum motivo eu recuei daqui, mas não precisava, não. Vamos lá. Vamos tomar o castelo Shibata com Clã Mogami. 7.000 soldados. Vamos fazer Goodwill de novo com Clã Mogami. Acho que já estão fazendo, não estão? Acho que já estão fazendo. Deixa eu ver. Vamos botar esse cara aqui. Acho que já tinha uma diplomacia rolando. Ah, não tinha, não. Era Clã Mogami, no caso. Mas a Muni tá vindo soldados aqui pra gente. Ok. Eita! Alistaram vários soldados ali. Fizeram o Large Conscription. Filho da puta. Vamos ver se a gente chega ali. Vamos sem medo aqui. O Mazamune também. Já tem 3.000 e pouco. Vai. Vai pra porrada. Deixa eu ver. Já pode ir. Já pode ir brigar. Foda-se. Esse aqui vai capturar aqui. Esse aqui vai capturar também. Esse aqui vai capturar também. Vamos vir pra cá. Toma essa região aqui. Não sei. Esse cara é forte. Talvez fosse bom mandá-lo junto também. Não, ele nem é forte, na verdade. Ele é bem fraquinho. É um castelo de defesa. 4.000 soldados aqui. Tem recurso pra ir. Deixa eu ver. Vamos porrar. Vamos pra briga. Dá pra chegar. Tá faltando um cara ali pra servir. Pera aí. Tem sempre um cara faltando, né? Uai. Como assim? Como assim, bicho? Deve ter alguém trabalhando, né? Deve ter alguém trabalhando, por isso não tem como mandar o cara. Vamos de novo pra cá. Ahn... 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 Tem um cara doente. Eu vou acabar perdendo esse maluco doente. Ah lá, tá vindo mais gente agora. Aí fodeu, né? Beleza. Enquanto o cara vai ocupando aqui, eu vou... Ocupando desse lado também. E eu vou acabar lutando contra os caras que tão ali. Cerca o maluco aqui. Os meus aliados não vão fazer o que eu quero que eles façam. Porque é cercar junto comigo. Droga. É meio chato isso, né? Vamos vir aqui com a mulher. Podia cercar aqui, né? Podia cercar... Podia cercar comigo aqui. Vamos lá. Uai, não tem ninguém pra lutar do seu lado, não? Cara, esse moleque é muito fraco, cara. Agora que eu tô vendo, né? Ele é bem fraquinho. Só tem velho aqui também, né? Eloquência, construção civil. Não tem nem como trocar os caras aqui. Botar uns caras mais fortes aqui, porque... Tá todo mundo no exército dos caras lá em cima. Não tem o que fazer. Mas marcha aqui também. Mesmo você sendo um fraco, vamos pra cima. Aqui já tem gente. Quanto tempo vai levar pra chegar? 60 dias, vamos lá. Esse cara é forte. Esse cara que vem embora. Nossa, apanhou feio, cara. Agora ou o Mazamune vai tomar... Vai tomar dano aqui. A gente tá ferrado. Arrasa aqui. Eu tenho que ficar sabotando, porque senão eu tô fudido, cara. O carcelo shibata não vai ser meu, cara. Eu não vou conseguir tomar o carcelo shibata desse jeito. Ó, peraí, vem pra cá, vem pra cá. Eu tô fudido. Se o Mazamune for pinçado aqui, ele morre. Olha só. Peraí. Tem menos soldado do outro lado do que tem aqui. Vamos lá. A gente acabou pegando os caras... Numa situação ruim e com o cara fora do range. Vamos lá. Vamos acabar com esses caras aqui. Moça. Por que que você tá aqui? Beleza. Atira aqui. O véio Mogami. Eu vou secar. Eu vou secar o cara aqui no meio rápido. Enquanto a... A moça vem pra cá. Já seco o maluco aqui no meio. Tem que ser rápido. Beleza, seca aqui. Ah lá, o véio tá correndo. Perfeito. O véio tá correndo porque ele sabe que vai apanhar. Pô, fizemos o maluco vazar aqui. Não vai usar nada, Kanetsugo. Kanetsugo, ele usa confusão. Já não vai mais usar nada. Acabou. Acabamos com ele rápido aqui. Ok. Vem você pra cá, mulher. Ok. 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 E aí, o cara tá muito louco. Pera aí, Mazamune. Tu tá louco. Captura aqui pra ganhar um bônus maneiro. Beleza, tá todo mundo um pouquinho mais forte aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Segura, até encher aqui. E você. Eu queria fazer o velho gastar a habilidade. Eu acho que conseguimos. Vamos esperar um tempo. Boa. Gastou. Ah lá. Ativou a dele também. Perfeito. Tá bom pro velho. Fizemos o velho gastar a habilidade dele. Agora o Mazamune vai usar a dele. Como a defesa do velho tá baixa, acho que vai dar um dano bom. Vamos ver. Vamos ver. Não apareceu o número. Não apareceu. Deve ter sido um bom dano, porque não apareceu. O velho tá morrendo. Cara, o velho tá morrendo rápido, hein. Adeus, velho. Adeus, velho. Adeus, velho. Beleza. Sem o Maeda e sem o Kanetsugo, nossa chance de ganhar é um pouco maior. Porque eles aplicavam confusão, causavam dano na gente. Então talvez seja mais fácil de ganhar. Difícil vai ser esse cara aqui. Difícil vai ser esse maluco aqui. Ele não tem nenhuma habilidade, mas vai ser difícil matar ele. Que merda, cara. Olha isso. Aí, consegui clicar. Eu acho que agora dá pra lutar com esse cara aqui. Vamos ver. Tem seis contra dois. Dá pra ganhar. A gente captura o objetivo e mata o cara. Exército gigantesco, mas ele não vai aguentar a captura do objetivo. Tem dois objetivos ou impressão minha? Tem um só. Ok. O meio tem que ser nosso. O Mazamune não vai tancar. Pera aí. Tem você pra cá. Muyevim pra cá. Vamos lá. Você captura aqui. Você captura aqui. Perfeito. Vamos no Ferrari. Liga o modo Ferrari aqui. 70, 79. Essa mulher é muito forte. Esse cara vai tentar fazer o que aqui? Hein? Se ele subir aqui, ele vai apanhar. Espera o maluco chegar aqui. Pera aí. Espera ele aqui. Na montanha. Ele ativou a habilidade dele ali. Talvez seja a cavalaria. Não tô ligado. Não, não é nenhum nem outro. É só uma habilidade aleatória. Aqui os caras tão atirando. Bom, o First Blood da mulher. Boa. Capturamos aqui com o Titio. É bom o Titio ficar parado aqui agora. Ótimo. Segura aqui. Perfeito. Pegamos aqui. É nosso. É nosso agora. Ele vai tomar no objetivo. Se ele não ficar de pé. Recua pra cá. Vamos ver se ele vai vir pra cá. Se ele vier pra cá, ele pegar o bait, ele morre. Eu acho que ele caiu no bait, hein? Boa. Matamos o cara aqui com o flechado em cima. Boa. Matamos o velho. Esse é o líder do... Esse não pode mais marchar. Esse é o líder do... Do castelo Shibata. Ele não pode mais marchar. Ele tá fudido. Beleza. Captura aqui tudo. Prova. Tamo mais forte que o cara agora. Com todas as bandeirinhas do nosso lado. Esse cara tá fudido. Beleza. Tá a cavalaria. Vai perder bastante vida. Adeus. Acabou aqui. Acabou aqui. Eu vou te dar uma boa. Eu vou te dar uma boa. Agora eu vou te dar uma boa. Eu vou te dar uma boa. Adeus. Acabou aqui. Acabou. Ele tá apanhando aqui. Aumentou a mobilidade dele. Eu me bufei. Vamos pegar esse cara aqui. Não pode deixar ele andar. Boa. Prendemos ele. Acabou. Acabou, galera. Já era pro cara aqui. Ficou preso. Ele não vai mais andar. Ele não consegue mais impedir. Caramba. Estrategia. Do inglês. Strategy. Do grego. Banho de sauna. Conseguimos. Agora é o seguinte. O cara não passa. Droga. Deu merda. Tecnicamente deu merda aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Não dá pra quebrar com ele aqui. Ou dá. Não quebrou. Ele chegou antes. Caralho. Ele chegou um pouquinho antes, cara. Vai lá, Mazamune. Ah, não. O titio foi o cara que não viu a mobilidade. Ah, deixa eu ver. Esse cara tá cansando. Já já a gente ia matar o cara. Tá tomando 300 de dano. Olha isso. Vai lá, Mazamune. O mestre Caolia. O mestre Caolia. Dois minutos de dano. Caralho. Tá maluco, bicho? Olha o dano do cara. Ao invés de ser Mazamune date, Mazamune bate. O cara bate. Tem pua pra cá. Pronto. Mata aqui. Acabou. Mata aqui. Diminui a defesa. Recupera a vida dos caras aqui. Morreu. Ah, o sorrisinho dele. Seu merda. Perdeu vida. Não vai mais poder me atacar. Eu vou ter que tomar a ilha. Eu vou ter que tomar esse castelo. E subir pra tomar a ilha. Não nesse episódio, é claro, né? Mas essa ilha que tem muitos soldados é o lugar que eu tenho que destruir. Talvez seja difícil pra caramba ir até lá. Ah lá, capturamos os oficiais. Maluco, dá pra empregar? Não? Então você vai morrer. Morre. Não vou soltar um cara poderoso de um clã poderoso. Seis mil. Ali em cima tem quatro mil. Eu acho que dá, hein? Eu acho que é nosso o castelo, hein? Se a gente conseguir tomar... Tem vinte mil filhas da pu... Olha isso, cara. É o mesmo cara? Não, esse aqui é outro cara. Kyomaza. Tem um outro cara vindo aqui? Não, esse cara tá voltando porque provavelmente eles estão brigando com os caras aqui. Caralho! O Hideyoshi. Olha o exército do Hideyoshi, bicho. Caralho, olha os oficiais. Cacete. Ah, o filho da... Olha o cara que ele roubou de mim. Olha o cara que ele roubou de mim. Filho do... Ai, na moral, cara. Esse cara me... Eu odeio esse cara. Eu... Eu odeio. Agora o cara tá lá na corte do Hideyoshi. Servindo o Hideyoshi. Ai, filha da puta, velho. Ah! Nojento. Eu odeio traição, velho. Nesse jogo, cara. Ah, vai ser um ano de fome. Mas vai ser fome aonde? Lá? Eita, lá no reino do Hideyoshi. Um pedaço do clã Mori do Hideyoshi. Tá fudido. Beleza, fizemos o arrasamento aqui. Arrasando a porra toda. Tem quatro mil soldados vindo aqui. Esses caras vão vir aqui. Porra daí vai estancar. A gente vai acertar o cara. Vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos lutar com esse merda aqui. Vamos acabar com ele. Só tem um cara. Vamos estrupear ele de uma vez. Não vai sobrar nada desse merda aqui. Pra aprender a não ser babaca com a gente. Dá pra ir com tudo. Vai. Só vai, velho. Não vou nem pensar. Só vai. Captura ali em cima. Destrói tudo. Não tenho o que pensar aqui. 87 de defesa de ataque. Esse cara vai ficar fraco com o tempo, né? Na verdade, ele vai cansar rápido. Eu tenho tanta gente que ele vai cansar. E aí Beleza. Beleza. Tudo ou nada. Sem arriscar o pequeno Mazamune. Ok. Esse cara tá fodido. Ele vai ter que recuar. Agora a gente vai pegar ele em todos os ângulos que tiver. Essa mulher aqui é muito fraquinha, né? Ela tá morrendo, coitada. Beleza. 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 Assim que aplicou confusão, os caras trocaram na hora. Interessante. Eu não me ligava que era assim que funcionava. Mas a Mazamune chegou pra brincar. E aí Aê, morreu. Aê, morreu. First Blood, ocupamos. Agora é a cidade que tem que ser nossa, né? Acho que acabou aqui. Não tem mais defesa do cara aqui. Olha, volta pra você não morrer. Deixa a mulher aqui. A mulher tá morrendo também. Manda o Koji Rodate aqui. É nosso, castelo. Castelo Shibata is ours. Então a gente saiu no lucro, hein? A gente saiu no lucro aqui, galera. Tomamos o castelo Shibata. E tomamos o castelo lá de cima. Então, tecnicamente... Ah lá, o cara vai me servir. O outro cara não vai. Ah, vamos ver se eu consigo convencer o cara. Vamos lá. Negociar. Olha. Você será Lorde... Como é que tá a balança? Zero? Vestou o domínio? Cara, vou te colocar pra governar aqui, ó. Fica aqui por 20 anos aqui. Nem isso, galera. Então vamos ver. Lordship. Lordship é melhor. Qualquer castelo, deixa eu ver. Ah lá, pronto. Persuadimos ele. Não precisamos matar o cara. Ótimo. Ele vai ser o Lorde daqui? Putz. Isso não é muito bom. Deixa eu ver. Ele tem 12 de lealdade. Ele ser o Lorde daqui não é muito inteligente. Vamos colocar vários caras fortes aqui pra governar aqui com ele. Sem medo. Porque senão a gente fica ferrado aqui. Vamos lá. Senão a gente tá ferrado. Senão os caras vão trair a gente de novo. Deixa eu ver. Coloca esse cara aqui. The Wise. O Sábio. Esse cara aqui. O Castle Rage. Deixa eu ver. Impregnable. Coloca esse cara aqui. Pronto. Agora essa fortaleza aqui com essa Lushibata, ele é ingravidável. Esse cara vai vir aqui? Esses caras vão vir aqui, né? Vão tentar atacar o castelo Shibata, né? Vamos botar a defesa aqui. Pra gente não se fuder contra o Hideyoshi da próxima vez. Vamos botar esse castelo aqui em modo de defesa, né? Vamos pegar aqui bases assistentes. A da mulher. A desse cara aqui. E só. O resto tá marchando, né? Por que que ali tem Arrow Tower se a gente tem política de... Eita! Vai ganhar zero por mês. É por isso. Não adianta, então. Vamos vir aqui, Shibata. Remove. Remove isso aqui. Senão a gente vai ganhar zero por mês de dinheiro. Faz aliança com o Clã Rojo. Nossa aliança com o Clã Rojo vai continuar. Quem é esse cara? Esse cara é forte pra caralho. Deixa eu ver. Esse cara aqui... Fraco. Vai embora. Vamos botar só os caras fortes aqui. Não, a gente tá ferrado. Aqui parece que tem um cara só. A gente cerca o cara, defende e ganha a luta. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. O Mazamune... Já tá lá. No próximo vídeo a gente vai tá lutando pelo castelo Shibata aqui. Esses caras aqui... Não podem marchar por um tempo. Isso vai ser o suficiente pra gente manter esse castelo aqui sob nosso controle. Esse castelo aqui é importante. Esse castelo aqui é muito importante. Tomar esse castelo aqui seria importante pra gente. Segurar ele pro cara parar de receber reforços. Olha quanto suprimento eles têm aqui. 230 dias de suprimento. É foda. Por causa disso aqui, ó. Yasukusa Jinza, nível 2. Dá mais 30 dias de provisão. Os caras marcham eternamente. Marcha pra cá, marcha pra baixo aqui. É... Destrói a porra toda aqui. Vai ser foda. Não vai ser fácil isso aqui. Fui!